E aí pessoal, beleza? Molas aqui na área pra dar um recadinho rápido aqui. Muitas vezes o pessoal me pergunta como que faz pra ter oportunidade de treinamento comigo ou até com o clube que me fez como jogador de xadrez, né? Que é a casa de xadrez. Então aqui tá uma explicação rapidinha aqui do site da casadexadrez.com, né? Aqui tem o WhatsApp, dá pra ver na tela, só acessar e perguntar sobre questão de treinamento comigo, né? Ou com o Julio Apertosa. E também temos uma novidade que é a questão de alguns cursos aqui que a gente já tá só aí lá na parte curso, que a gente vai acrescentando aqui pouco a pouco no site, que dá pra pessoa adquirir. Então depois dá uma fuçada aqui no site, né? www.caxadrez.com e é nóis aí, beleza? Então ok. Não é pra eu bater minha cabeça na parede, não. Essa informação foi bem relevante aí pra ver se eu tiltava ou não. Mas assim, se o cara jogou agressivinho demais, pro meu gosto, ele jogou, né? E a agressividade em excesso geralmente é capivarada. As coisas tem que ter um bom senso, né? Eu sempre desconfio da agressividade demais, entendeu? Muito agressivo, geralmente é curado. É, acho que vou jogar esse aqui. Ela tá jogando uma antimeirana aqui, sei lá. Ah não, na verdade é antimeirana o Bistence 1, né? É uma antimeirana melhorada, né? Eu tô jogando um negócio aqui. Peraí, se eu sair trocando tudo aqui... Jogar esse. Onde é que tá essa posição aqui? Essa mestra aqui que eu tô jogando, ela é bem chata de jogar, viu? É bem chatinha de jogar com ela. Geralmente eu tenho que enrolar essa aqui. Essa WGM. Ela joga bem, né? Tipo assim. E rápido, né? Ela não é, tipo, boba. E às vezes tem gente que joga bem malento, né? Igual uma tartaruga, né? Não é o caso dela. Tá? Olha aí, ela acha sempre uns lancesinhos chatiços, né? Sempre uns lances chatos. Ela acha aqui. Por que eu vou defender esse pino, hein? Olha aí. A malandragem dela. Tá bom. Vamos cravar esse cavalo. Ela tá nem aí. Ela tomou o pião mesmo. Ok, deixa eu organizar aqui. Eu tô com o pião mesmo. Mano, eu sempre fico perdido pra essa mulher, velho. Tomar banho, viu? Aí eu tenho que enrolar ela daqui a pouco, né? Que bosta, hein? É, hoje tá pintando um Title Choos Elixo. Tá com a cara de ser Elixo. Vou jogar esse pra fazer G5. E agora a gente tem que forçar a barra, né? Não vou trocar a torres. Talvez eu tinha que ter trocado a torres, mas já era, né? Agora... Vou jogar esse. É, pode ser que eu tenha alguma chancezinha de enrolar ela, mas... A posição tá lixo, viu? Com certeza absoluta não tá uma boa posição. Tá bom. Ela quer jogar C6, C7, mas eu não vou tomar o cavalo, não. Preciso da minha torre, né? Intacta. Intacta retina. Paja do canalha. Paja do canalha. O que que você tá querendo? Tá calculando o que aqui? Um arremate? Ela tá querendo dar esse cavalo. Ela tá querendo jogar C6, cavalo E5. Só que eu tomo em D2, ameaça no mate. Em 2. É, beleza. Até aqui a gente viu. Agora eu quero ver o restante, né? Até aqui nós chegamos no consenso que eu tô pior. Já tô pior. Ela tá querendo jogar... Ela não quis jogar a cavalo. Ué, pera aí. C7. Tá, eu posso tomar e... Torre C1 também é interessante. Não sei o que que eu ganho com o Torre C1. Ai, ai, ai. Torre C1 eu ganho alguma coisa. Eu troco, troco. Cavalo aqui. Eu vou preservar. Jogar isso. Pra ganhar o peão. Pra tentar ganhar o peão, né? É. O Gable. Agora eu tomo aqui. Eu tenho o check. Dá uma C7 trocando, né? Check. Dá uma C7 trocando as amas. E agora eu tô safe. Aí agora o final. Depois de todo esse sofrimento. Eu tô no final empatado com ela. E com essa adversária é sempre assim que eu jogo com ela. Tipo assim. Sofri, sofri, sofri. Tá empatado. Eu vou ter que enrolar agora ela. É cruzeiro. E claro que a gente sempre tem potencial aqui de entregar a lasanha, né? Sempre temos potencial de entrega. Dá um check aqui pra testar ela. Tá bom. Sou obrigado a trocar. Não tinha muito como evitar isso. Eu tô tentando entrar aqui. Talvez dê alguma coisa. Não sei também, né? Tá com a cara de empate assim. Eu tô forçando porque eu sou o Zé Ruela, né? Tô forçando porque eu sou o Zé Ruela. Inclusive esse lance dela aí é extremamente encardido, né? E se eu ir lá? E eu vou lá... Ah, peraí. Agora... Vamos pra Glória, não? Espera, D3. Toma, D2. Joga isso. É bosta, hein? Não tem como ganhar isso aqui, não, né? Pulsão louca. Não é possível. Não é possível. Tem que empatar isso aqui, velho. Não é possível, mano. Esse xadrez, velho. Deixa eu ver se o computador encontra alguma vitória aqui. Caramba, eu fiz dama primeiro e não... Ah, tá perdido aqui. Aí eu jogo E4. Cara, ele toma com cheque e E7. Nossa, mega sutil. É, esse... Não era impossível de ver, mas era... Era meio encardido aqui. É, outra partida... Meio lixo. Que eu acho que eu fiquei perdido também, né? Mas vamos parar de ficar perdido e jogar xadrez? E aí? E aí, talent? O Rajado ficou... Pior que não. O Rajado, ele tá tendo uma... Uma forma de enxergar a situação interessante. Ele é tipo o segurança do... Do Apolo. Enquanto isso, Nakamura, Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Firuza... Todo mundo com o 3. Vai ser difícil eu jogar com esses caras, assim. Porque eles têm que largar a ponta e eu tenho que parar de ser capi, né? E aí, pessoal. Falar aqui rapidão. Deu uma parceria aqui que agora eu tenho com o ChessBase. Que é o principal site aí da história do xadrez, assim. Sobre materiais pra estudar xadrez de maneira profissional. E agora vocês estão vendo o código aí na tela. Qualquer produto que a pessoa for adquirir no ChessBase, se ela colocar esse link aí na frente, ela vai me apoiar, né? Vai apoiar o meu canal. E como eu tenho usado em algumas aulas até na Twitch, principalmente aulas de abertura, eu sempre tenho usado o ChessBase 16, né? Aqui atrás tem a caixinha do ChessBase 15, que eu adquiri na época. Mas agora eu tenho o 16. Então, também vou falar, além do ChessBase 16, né? Que é o principal programa que eu estudo de xadrez. O Komodo 3 também, que é uma super engineer agora que tem pra acelerar os estudos. Fritz 18 e muito mais, né? Então é isso. Aí eu vou deixar os links também sempre em cada vídeo do YouTube. Também vou falar disso aí um pouco mais nas lives da Twitch. Então quem quiser dar uma forcinha, usar esse código aí na hora de adquirir algum produto de ChessBase. Beleza? No mais, é isso aí.